Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo excepcional num horário diferente pra anunciar uma promoção onde você pode ganhar um Plexstone BT270 O pessoal da Banggood, que é parceiro aqui do canal há bastante tempo, pediu pra que eu anunciasse essa boa nova pra você Esse headset muito bacana, que é Bluetooth, etc e tal, aqui que você pode utilizar aí no seu smartphone ou no seu PC se você quiser Que sai aqui por R$167,09, pelo que eu tô vendo aqui geralmente, agora você poderia comprar por R$132,98 Mas não pra você que assiste aqui o Diolinux, você pode ganhar ele de lambuja, pode ganhar ele de graça diretamente lá da Banggood Então o que você tem a fazer pra receber esse prêmio, basicamente eles pediram pra que eu criasse um sorteio Então como eu preciso enviar o e-mail pra vocês, pra quem sorteou, preciso coletar aí o nome e o endereço de e-mail pra poder entrar em contato Depois eu criei esse Google Forms aqui simples, você acessa o link, tá aí na descrição, coloca o seu e-mail aqui, coloca o seu nome E tem duas condições apenas pra você participar, você pode se inscrever no canal, na verdade você precisa estar inscrito no canal E você também precisa baixar o aplicativo da Banggood pro seu smartphone, é só clicar aqui e você vai se inscrever no canal Se você já é inscrito, uma coisa a menos aí pra fazer, é só se inscrever aqui no canal E a outra coisa é baixar o aplicativo da Banggood, se você clicar no link que eu coloquei aí no Google Forms Você pode baixar aqui pra iPhone ou pro seu Android, tranquilamente, pra iOS ou pra Android, né? E também, se você quiser dar uma olhada melhor no produto que está sendo sorteado, que é esse headset bacanão aqui É só clicar no link e aí você vai ser redirecionado aqui pra página da Banggood Tem todas as informações, as especificações estão aqui embaixo, né? Mas cavalo dado, não se olha tanto assim os dentes, se for ver Se você quiser participar do sorteio, é só entrar com esses dados Se está inscrito no canal e baixou o aplicativo da Banggood, não tem mais nada pra fazer A promoção se encerra no dia 7 de abril, ou seja, você tem aí uns 10 dias mais ou menos pra poder participar Não existe limite de cadastro, você pode se inscrever quantas vezes você quiser Com e-mails diferentes, obviamente E baixar o aplicativo também todas essas vezes com essas contas diferentes Logadas na sua Google Play pra que haja a conferência, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui Um giveaway bacana aí pra você ganhar um headset novo Se você está precisando de um headset pra viagem ou coisa do tipo Esse vídeo vai ficando por aqui Lembrando que hoje à noite, 19 horas Nós temos um novo vídeo a respeito do Raspberry Pi Pra quem gosta e muita gente está pedindo vídeo do Rasp, né? Então hoje nós vamos ter um relacionado ao assunto Que vai abrir a porteira, por assim dizer, pra muitos mais que virão Não vai perder, 19 horas aqui no canal Até a próxima, valeu, falou e até mais Tchau, tchau, tchau 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 Tchau.